Bem, hoje dia 30 de outubro de 2021, nós estamos aqui na NAC, no SENAR, aqui no Espaço do Sindicato dos Produtores Rurais, onde que acabou de acontecer uma reunião, uma assembleia para criar a associação da imprensa do Norte Araguaia Xingu. Eu fiquei como presidente e aqui os companheiros de várias cidades, Vila Rica, São Félix, Alto Boa Vista, Confresa, vieram participar desse evento. Outros não puderam vir, mas pediram desculpas, mas estão juntos nesse trabalho de organizar a associação, organizar os profissionais que aqui trabalham, tanto jornalista quanto radialista da região do Araguaia Xingu. Aqui o pessoal está chegando por aqui, eu quero começar com o Bruno, o Bruno é do Conexão Araguaia, que ficou como vice-presidente. Bruno, as expectativas futuras aí junto conosco para fazer esse trabalho, a organização da associação. As expectativas são as melhores, né, Ilária? Ao seu lado, que é um veterano da turma toda aí da diretoria, eu, um jovem na comunicação, para mim é um desafio muito grande, mas as expectativas são enormes. A gente vai conseguir agora cumprir e cobrar as pautas da nossa região, da nossa categoria. Que são grandes gargalos, né, da questão da segurança pública, BR-158, 242. Com certeza, segurança pública, educação, saúde, infraestrutura, são os gargalos aqui da nossa região e que agora a gente vai bater na tecla até a gente conseguir cumprir todas essas pautas. Tá certo. E tem mais gente que faz problema com nós aqui, olha só. Chama aqui o Ricardo. O Ricardo ficou na parte, no departamento da comunicação, da associação. Ricardo, como é que é? Você já está há algum tempo aqui, desde 2012, em Confresa, e hoje sai do papel uma associação e você fazendo parte. E pelo que eu vi a história, né, dessa associação, já estão tentando há muito tempo a criar ela e agora foi criado, né. E eu gostaria que nessa oportunidade convidar também os radialistas, né, as outras pessoas que não participarem dessa reunião, que ela pode vir integrar a nossa associação. Quanto mais gente, mais comunicadores aparecerem, mais forte ela vai ficar e mais... e todo mundo ganha com isso. Com certeza, Ricardo. E você é um cara que está aqui na região já, como eu disse, desde 2012 e sabe da dificuldade que é fazer comunicação na região, né. É, não é muito fácil, não. A gente tem que cruzar e cabiciar, né. Além de a gente não ter o profissional, né, por exemplo, a gente quer contratar um jornalista, não tem. A gente quer um publicitário, não tem. É uma região muito carente desses profissionais, aí a gente tem que se virar, né. O Zezinho sabe bem aí, né, que ele é que é pioneiro, ele já fez de tudo nessa vida aí. E igual a gente também, eu e minha esposa aqui, a gente tem que cruzar e cabiciar. Muito bem. Então tá aí, olha, só conversar com o Ricardo. Ricardo, também conversar com o Jean, que é lá de Vila Rica. Ficou aí como segundo presidente. Jean, até que enfim saiu do papel a associação hoje aqui de atrito, criando a associação. Com certeza, Hilário. Assim, era uma esperança, né, de todos nós que estamos aqui, conseguir reunir os profissionais num pensamento só. Um pensamento de organizar a nossa categoria na região. Independente do time, da posição política, assim, da opção religiosa, vamos tratar da associação com o interesse comum em dar todo o suporte à nossa categoria que a gente precisa. Uma coisa que a Vanessa citou muito importante. Pessoal das outras regiões do Estado, eles pegam as nossas informações aqui e vendem elas lá. A gente não tem resposta, como se fosse deles. E assim, chamar a atenção do governo, do governo do Estado, né, no governo em si, deputado, governador, para que a nossa região seja, tenha o respaldo necessário na comunicação. Para fazer comunicação social para a nossa gente, ninguém melhor do que os profissionais que atuam aqui nessa região. Beleza, olha só, o gerente conversando aqui é de Vila Rica. Conversar com a Vanessa, que é lá de São Pedro do Araguaia, ficou como secretária-geral. Então, Vanessa, saiu de tão longe, 260 quilômetros, e hoje tem que... Você que é uma batalhadora, há muito tempo brigando aí para sair da associação, e hoje, graças a Deus, saiu do papel. É, vou pedir licença para eu tirar a máscara, né? Então, é uma... para mim é uma vitória, para mim e para você, para nós jornalistas que vêm batalhando há muitos anos. É uma vitória saber que hoje nós temos uma associação que foi definida o nome Associação da Imprensa do Norte Araguaia Xingu. É uma satisfação para a gente, eu vim de São Pedro do Araguaia, juntamente com a Néa, para participar dessa reunião. Porque você sabe que a gente vem batalhando há muitos anos. Quero parabenizar você como presidente, o Bruno, enfim, toda a diretoria. Porque eu acho que essa diretoria veio para ficar, e o que depender de nós, nós vamos correr atrás, que eu também faço parte da diretoria. E vamos correr atrás, vamos ajudar a nós mesmos, que a gente, os jornalistas do Araguaia, na verdade, nós somos abandonados, humilhados, mas agora chegou a nossa vez. Nós vamos para cima, para cima, porque nós cansamos já de ficar por baixo. Então, assim, agradeço a todos e volto feliz com essa formação da diretoria. Espero que outros, vendo esse exemplo, venham somar com a gente. Meu amigo Zezinho, promoção lá de Alto Boa Vista, veio de Moleta, mas veio, estava em Goiânia, mas conseguiu chegar aqui, porque também é um dos baluartes da comunicação da região do Araguaia, lutador para criar a associação e hoje sai do papel, Zezinho. Hoje, a Sinax, ela passa a ser existente para o Araguaia. Hoje, a Sinax começa a dar os primeiros passos, representando a comunicação do Araguaia. Representando como? Através do Hilário, através do Bruno, dessas pessoas que foram eleitas aqui. Houve uma sabatina para que essas pessoas pudessem ser eleitas e, daí, para frente, começar a distribuir o trabalho. Eu quero dizer que Alto Boa Vista jamais ficaria de fora do momento desse, mesmo sabendo das nossas limitações, mas a gente teria que tocar a bola para frente. E, como o menino falou, que tem que ser radialista, ser jornalista, tem que bater o escanteio e lacabiciar. Então, Hilário, acho que está em boas mãos. Você, de agora para frente, você tem um papel, já tinha um papel fundamental, mas, de agora para frente, é esse papel para ser maior, porque você é o nosso representante legal. Durante, acho que, dois anos, você vai ter que se virar nos 30 para representar o Araguaia com muita precisão. Eu saio daqui com o coração cheio de felicidade. Acho que a parte do Araguaia, de nós, Vanessa, que estávamos lá a 160 quilômetros, 190, para vir aqui na Confresa, hoje, começou lá em Alto Boa Vista, né? E hoje estamos aqui, felizes da vida. Muito obrigado. Beleza, olha só. Então, olha aí, é uma responsabilidade grande. Eu estou de fero aqui e a responsabilidade, como é a mim, a representar essa galera. Eu, com certeza, farei o possível e o impossível para poder representar bem. E dizer para você, que está nos acompanhando, que será muito bem-vindo você, radialista, jornalista, quiser filiar na associação, está as portas abertas, esperando por você aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.